Olá, boa tarde! Gente, como é bom poder vir aqui e falar das coisas que a gente é mais apaixonado e apaixonada, né? É maravilhoso! E hoje, o que a gente vai falar? De paixão! Paixão pelo marketing, paixão pelo empreendedorismo, paixão pela vida, porque, olha, mesmo sabendo que as coisas estão mais desafiadoras, a gente tem que ser apaixonado por viver, por gostar de, sabe, respirar e falar, hoje eu posso, hoje eu vou fazer diferente. E é isso que a gente vai conversar, tá? Hoje nós vamos para a nossa última live marketing com uma empresária que eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive eu tô aqui, ó, no look da loja dela, um macacão poderoso, ganhei de presente da minha irmã, gente. Já fiz uma postagem outro dia falando que a minha irmã é minha patrocinadora, é a minha primeira fã. Então eu vou convidar a Moara Cristina, tá? Ela é que é dessa loja maravilhosa, que ela vai me ensinar até a falar mais direitinho o nome, não quero arriscar aqui não, porque eu nem perguntei para ela, então vamos, a Adriana Nunes entrou aqui e eu vou chamar ela, Moara, vou te chamar aqui. Enquanto ela vai entrando, gente, vou avisar para vocês, hoje à noite começa o desafio marketing para quem não é de marketing, viu? Oi, menina, vou pôr o filtro aqui, gente, porque eu não sou tão plena. Eu, assim, além de dar uma make, eu fiz uma make, claro, sempre faço, mas eu achei um filtro muito bacana aqui, que fica quase praticamente parecido, então eu vou falar, vamos pôr. Tudo bem? Não tô tão plena assim como você não, Fia, tem que botar um blanco. Ah, você é maravilhosa, nem vem. Fico assistindo lá agora, porque, né, passei a te seguir essa semana, depois da gente se conectar. Eu quero até falar disso hoje também aqui, mas nós somos maravilhosos. Eu tava ali antes de entrar fazendo um exercício, né? Não sei se você conhece o exercício de empoderamento, falar palavras positivas para você emanar energia. Mas tô muito feliz de ter aceito o convite. Obrigada mesmo, viu? Vou dar um recadinho para o pessoal aqui que eu tava falando. Gente, ó, só avisando já de imediato. Vou até mandar um recadinho para os meus amigos, né? Vai mandando que eu também vou mandar já, já. Gente, olha, avisar para todo mundo, porque o pessoal assiste a live também depois. Hoje, hoje à noite, 8 horas da noite, a gente começa o desafio. Marketing para quem não é de marketing, para quem aí tá abriu um negócio, não sabe fazer nada de marketing, não entende nada dos princípios básicos, não sabe montar uma estratégia, não sabe usar uma rede social, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje à noite, o pessoal, quem quiser, depois me chama no direct. E eu vou aqui, convidar aqui. Você vai me ensinar como é que chama o nome da sua loja, porque eu fico na dúvida aqui. Eu falei, não vou errar. Já me diz. Na verdade, o nome da loja é MB, né? Ah, MB. É para mim que conhece. Quando eu comecei, quando tudo começou, era uma ideia mais de consumo consciente, que era mais de peças, né? Peças usadas e tal. E eu comecei a trabalhar com isso. Na pandemia, eu tive que me reinventar. Falei, cara, a galera vai estar meio receosa de consumir peças que outras pessoas usaram e tal. E aí foi um momento no qual eu vi que dava super certo e foi onde deu um boom, né? Aí eu resolvi desligar um pouco o brechó com a loja de fato. Entendeu? Ah, tá. Mas foi na pandemia que o MB deu um boom. Ó, a Re. Re, né? Mas antes era como? Deixa eu te pedir. Deixa eu colocar aqui. Por, apaixonado por empreendedorismo. Que eu estou escrevendo aqui no meu até para convidar. Pode escrever. Empreendedorismo, Silvana. Hoje eu estou pesquisando. Vai. Vou colocar aqui só para convidar também aqui uma turminha. É, eu já mandei aqui no link para todo mundo. A Lidy entrou. Ah, que legal. Estou convidando aqui. Deixa eu te falar. Eu não tenho. Você acredita que eu estava falando isso hoje? Eu fico tão, assim, nervosa quando a gente fazer live. Por quê? Porque eu fico com vergonha. Olha só que loucura. Nada. Você manda tão bem já lá naqueles stories. Fico acompanhando lá as divulgações. Eu acho o máximo. Ai, que bom. E esse macacão aí para o Terry, né? Menina, ficou top. Eu vou levantar daqui a pouco para o povo ver. Tem que divulgar também, né? Gente, é minha não, tá? Mas é a melhor loja de Brasília. Quem não conheceu bem... É isso aí. Eu falo, eu falo. Estou mandando aqui em dos convites. Eu falo para todo mundo aqui. Eu estou mandando para todo mundo aqui também. É o tempo que a galera entra. É, e o Instagram também tem, gente. Dentro do algoritmo dele, ele também começa a enviar também para outras pessoas que já seguem a gente. Pessoas que têm afinidade com as hashtags que a gente utiliza nas nossas estratégias. Então, ele mesmo faz essas entregas, assim. Então, e aí o pessoal vai chegando. Mas vamos começar, porque eu quero, né? Gente, falar para vocês. Eu sou Silvana de Maio, para quem não me conhece, né? Está vindo aí da audiência da Moara. Sou aqui do Paixão pelo Marketing. Trabalho com marketing já tem mais ou menos uns 20 anos. Trabalho numa grande empresa de desenvolvimento humano, que é a Febracis, para quem conhece, né? Que é do Método CIS, lá do Dr. Paulo Vieira. E tenho também as minhas consultorias, mentorias de marketing. E criei, o ano passado, a minha marca aí, Paixão pelo Marketing. Eu sou apaixonada mesmo por comunicação, por marketing, por ajudar as pessoas. É uma coisa que eu posso também, que brevemente, quando eu tiver um tempo, eu quero estudar. É sobre marketing. É isso mesmo. É muito importante, né? É muito importante. Na verdade, eu já sei. Eu acho que eu estou todos os dias me reinventando ali para estar colocando o vídeo bem mais. E é isso que eu ia te perguntar. Conta para a gente, assim... É bom demais, né? Conta para mim, porque eu também não te conheço tanto. Então, eu queria ouvir você compartilhar um pouco. Como é que tudo começou? Como é que veio? Como é que você veio parar no mundo do empreendedorismo? Você fazia alguma coisa antes? É uma história bem longa, que não dá nem para falar em uma hora de live. Ah, mas eu não me conheço. Quem não me conhece, eu sou moara, tenho 30 anos. Vou fazer 31 esse ano. Eu comecei muito novinha no varejo. Eu vim para Brasília muito novinha. Sou do interior do Maranhão, assim, do interior mesmo, gente. Assim, não vou falar o tempo aqui, porque é horário comercial. Mas, assim, é uma cidade pequena e, enfim, onde só gente grande que tem coragem de sair e cair no mundo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu vim para cá, não tinha estudo, não tinha nada, não sabia falar direito. Imagina uma menina do interior vindo para a capital do país, onde que só são os fortes, né? Não tive nenhum apoio da minha família, só para vocês terem ideia. Então, assim, eu não posso nem falar que minha família é minha maior motivadora, que não são. E aí eu vim para cá, comecei a trabalhar em shopping como vendedora, chão de loja, comecei a estudar moda. E onde foi que eu vi que minha paixão era aquilo ali, aquilo ali que eu queria ganhar dinheiro? Eu falei, cara, aí eu comecei a ver possibilidades. Falei assim, por que eu não vou vender as roupas da minha cliente? Eu precisava de uma renda complementar, porque o que eu ganhava não era o suficiente. Para quem não mora aqui, que esteja aqui na live, sabe que o custo de Brasília é muito alto. Sim, sim. O custo de vida aqui é muito alto. Eu falei, cara, eu preciso de uma renda complementar. E foi onde eu comecei a vender roupas usadas das minhas clientes que eu atendi em loja. Olha! Que eu falei assim, cara... Sacada boa! Não, eu falei assim, eu tenho acesso aos clientes e as clientes consomem demais. Então, é um motivo para atrair elas para comprarem comigo e, consequentemente, gerar essa renda complementar. Pegando as roupas que elas não usam para eu vender, para gerar dinheiro para ela e para mim. Sim. E eu comecei a fazer eventos, tipo assim, final de semana tinha Bazar. Evento do Bazar da Moa. E começou a tomar uma proporção muito grande. Tipo assim, de clientes durante a semana. Falar, Moa, eu quero roupa para comprar. Eu quero roupa. Você tem roupa aí? Que massa! Uma hora tem umas roupas para precisar pegar. Eu falei assim, cara, pode trazer para mim que eu vendo. E eu vendia, mulher. Até o urubu voando nesses bazares. Tá no sangue, o DNA da venda. Tá. E eu amo vender. Não é clichê, não é. Isso é muito bom. Não é. Tipo assim, é um hobby para mim. Se uma cliente me ligar uma hora da madrugada, eu vou estar aqui uma hora da madrugada para atender ela e com um sorriso nos olhos. Um sorriso no rosto. E aí eu comecei a ver. Aí no ano passado eu fui demitida. Né? No meio da pandemia. Fui demitida e eu fui. É, na pandemia. No auge da pandemia. Na pandemia. Shopping fechando, né? Shopping fechado. E agora? E assim, o salário, quer queira ou quer não, eles começaram a desligar quem estava lá em cima para não pagar bem, né? Aham. Eu falei, cara, chegou a hora. Eu tinha feito um acordo e eu falei, chegou a hora. Eu peguei todo o dinheiro. Detalhe. Eu lembrei da live de ontem. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e investi. Eu fiquei sem um real furado. Eu falei assim, cara, agora seja feita a vontade de Deus. É. É, eu falei assim, começou a dar super certo, cara. Quando eu vi, eu falei, caraca, bicho. Isso aqui é bom demais. E aí, a mulherada começou a comprar, começou a comprar. No auge da pandemia, eu estava vendendo. Numa salinha. Cara, sala de um apartamento pequeno. Aham. Eu falei assim, caraca, velho. Eu estava vendendo, assim, mais de 30 mil. Numa sala pequena. Que lindo. No meio da pandemia. No meio de uma pandemia. Eu falei assim, caraca, 30 mil. Gente, como eu gosto dessas histórias. Aí, eu peguei, eu falei assim, não. Vou ter que aumentar a marca. E comecei a aumentar meus pedidos. No que eu aumentei meus pedidos. Aí, você já estava vendendo as suas roupas, né? A sua marca. Depois, eu não tinha minha roupa. Deixa eu te falar. Diga assim, já era a sua marca. Já era a minha marca. O cliente chegava e me falava assim, mora, eu preciso de um vestido tal. Eu não tinha para vender, mas eu tinha um. Eu falei assim, peraí, que eu tenho. Tá entendendo? Aí, começou. Cara, é muito legal, velho. Eu estou resumindo, tá, gente? Não, sim. Estou falando de forma resumida. E hoje, assim, eu me orgulho. Olha para trás, eu me orgulho. Eu ia perguntar, qual o sentimento que você tem agora? Não tem nenhum ano isso. Eu acho que esse furacão todo, né? Não, assim, a marca, ela existe há mais de nove anos. O MB, ele existe há mais de nove anos, tá? Eu venho trabalhando de forma paralela. Não era minha renda fundamental. Ah, tá. Entendi. Não era minha renda principal. Era minha renda paralela. A MB já existia? Já existia. Vendia as roupas de bazar, né? De brechó, das suas clientes. Isso. Já existia. Você passou a vender as roupas novas, vamos colocar assim, foi com a demissão? Com a demissão. Porque aí, na demissão, eu falei assim, não, agora eu preciso ter uma mark-up maior, eu preciso... Porque quer, quer ou quer, não, vamos ser realistas. Mark-up de roupa, desapego, a gente não consegue vender num preço legal. Sim, sim, sim. Um preço que possa me sustentar com sendo a minha renda principal. Aí eu tive que me reinventar. E nesse momento foi que eu falei assim, cara, eu nasci pra isso. Parece que eu acredito muito, não sei qual é a religião, a sua religião, mas a minha, eu acredito que Deus faz tudo certinho. Tipo, foi o momento que eu vi assim, eu falei, cara, é o momento de eu meter as caras sem medo. Eu não durmo mais em paz. Depois que você se torna empresário, você não tem uma noite de sossego. Isso é um fato, tá, gente? É, porque você vai estar pensando sempre em como fazer melhor, né? O tempo todo. A Lele, que eu acho que é sua amiga, ela tá colocando, é um risco que deu certo. Mas eu diria até assim, que quem empreende tem que estar pronto pro risco, né, mano? Tem que estar pronto pro risco, tem que arriscar. Se você não quer correr risco, vai pra outro ramo. Se você quer estabilidade, continue CLT. Mas assim, é uma coisa... Que olha lá, né? Porque você era CLT e não foi estável, né? Não, não foi. Como diz o Flávio Augusto lá do Geração de Valor, estabilidade não existe. Não, a estabilidade não existe. E a gente tá vivendo uma situação, um cenário, que nem se você analisa um público, vai... Exatamente. Vai ter estabilidade, sabe? Exatamente. Eu acho. Deixa eu te perguntar, eu botei aqui, né, assim, de 0 a 10, eu tô vendo aí a sua paixão e tudo. Que nota você dá? Ela é 10, tanto você dá pro seu, pra sua paixão pelo que você faz mesmo, por estar vivendo esse sonho seu? Cara, tem 30, 50, 100? Tem 30? Porque 10 não é o suficiente não, minha irmã. Vou te falar bem a verdade. E como que tá hoje? Você saiu dessa salinha e aí foi pra um outro lugar? Como é que tá hoje a marca? O que você precisa reposicionar de comunicação? Eu tô aqui no LED, ao lado do Paguatinga Shopping, bem localizado. E esse ano, até fim do ano, eu vou abrir uma loja de rua. É um projeto que, na verdade, eu queria ter feito. Só que por conta da pandemia, eu resolvi ser um pouco mais cautelosa, entendeu? Aham. E você acha que, nesse universo, né, você escolheu o segmento de moda, que foi uma área que você, quando você chegou em Brasília, você foi trabalhar e você veio... Como que você tá enxergando esse mercado, né? Pra quem tem vontade, de repente, de empreender no segmento de moda, de beleza, autoestima, né? Como é que você enxerga esse universo, já que você vive e convive com mulheres, né? É. Ó, eu falo que o Instagram tá lotado de lojas, né? Você abre o Instagram, tá aquela porrada de lojas na sua frente. Então, eu falo pra quem começar, estude bem o mercado, estude produto, pesquise fornecedores, venda um produto diferenciado. Que hoje, eu acredito que o MB não vende preço. O MB vende qualidade de atendimento, qualidade de produto. Quando você chega aqui, você é bem atendido, tem ajuda de personal shopper. Porque quem não sabe, eu fiz moda, eu sou personal stylist e consultora de magia. Deixa eu mostrar, porque eu sou chique, gente. Assim, que eu estou vestindo o MB, vai moar, e aí vem, né? Não, um card seu? Guia de cores. É um guia de cores. Eu achei muito bacana isso aqui. É um diferencial, gente. Isso aqui, ó, só falando um pouquinho de estratégias, de marketing. É um diferencial que ela traz dentro da marca dela, né? Como outros que ela tá trazendo aí. Que é pra não virar commodity, né? Você não ser mais um no meio de tanto. No meio de tanto. Posicionamento, não é preço. Posicionamento é qualidade de atendimento, qualidade das peças e dos produtos. Que é o que distancia da galera que faz mais ou menos, né? E eu falo muito, é que nem ontem na live que eu assisti do início ao fim. Que eu fiquei apaixonada pelaquele rapaz. Foi lindo, né? Menina, eu fui impactada no final. Gente, tá disponível, viu? A live de ontem sobre finanças. Isso. E assim, eu falo muito que pra você se destacar, o jogo tá pra gente grande, tá? É. O jogo tá pra gente grande. Se você está perdido sem saber o que tá fazendo, você não vai se destacar. Eu vou te falar. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muito medo de ter que contratar mais pessoas pra trabalhar comigo. Porque eu sou muito perfeccionista e eu quero me destacar o máximo que eu puder no mercado. E eu não entro pra perder, eu entro pra ganhar. E assim, eu, modéstia à parte, eu sou muito determinada. E o cara falou uma coisa que me chamou a atenção. Ninguém segura quem tem determinação. Eu posso estar com a corda no pescoço. Falei, cara, eu não tenho nem a opção de desistir. Ou dá certo, ou dá certo, né? É. Eu tô numa fase já que eu não tenho mais a opção de voltar atrás. Eu não tenho mais a opção de desistir. Esse nem passou pela minha cabeça. E olha que eu passei. Claro que eu passo perrengue. Não tenho muito... Eu ia te perguntar, tem três momentos que foram muito impactantes, desafiadores. Você te falou assim. Ai, não, não quero mais isso. Ai, três situações. Todo dia. Todo dia, sim. Porque eu falo assim. A gente estipula uma meta, né? Quando não vende no dia, eu vou pra minha casa e falei. Meu Deus, o que foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Meu Deus, eu não nasci pra isso. Isso é maravilhoso, gente. É pauleira. Mas é como eu falo. Você ter essa consciência de que hoje o dia... Para o empresário, não faturar todos os dias é complicadíssimo, né? Porque você sabe que as contas estão chegando ali. Se você tem colaborador, é fornecedor, é aluguel, né? Então, assim, não vender, você já sabe que amanhã você tem que vender o dobro. Amanhã o seu resultado tem que ser o dobro. Exatamente. Tique-te médio que estava tanto, já muda um pouco. Eu fico com muito medo. E eu penso muito assim. Eu falei, cara, eu não quero... E também não quero ser aquele tipo de marca. Eu não quero ser aquela loja que só pega o cliente, só fala com o cliente quando quer vender. Exatamente. Porque eu lido com pessoas. Ainda bem, viu? Não, eu tenho pavor. Eu quero que minha cliente saia daqui feliz, sabendo que comprou produtos certos. E que ela fala, caraca, aquela loja realmente tem um diferencial. E é isso que eu quero vender. E é nisso que eu quero me destacar. Eu tenho fechado... O que você acha, assim, que não pode faltar? Para quem está começando a empreender, o que você acha... Ah, você falou, né? De alguns pontos. O que de fato, assim, não pode faltar? Paixão a gente já sabe, né? Que a pessoa tem que se apaixonar. Tem que gostar do que está fazendo, que vai ter noites mal dormidas. Aham. Né? Vai ter... Lucidez. Estudar mercado. Colocar o pé no chão. Eu, no início, eu caía muito na onda de Maria vai com as outras. O que todo mundo estava vendendo, eu queria vender. Não é o caminho. Eu acho que você tem que estudar seu público-alvo. Ah, e você não tem identidade, né? Perde a sua personalidade, né? Se você copia isso. Você tem que estudar seu público-alvo. Você tem que entender o que é que seu cliente procura. Sabe esse beirador que ele tem. E você ser o remédio, né? Saber o que seu cliente está pedindo. Saber o que o seu cliente quer. Porque, assim, a geração... Pode falar. Não, pode falar. Tem que me interromper. Não. Fala aí, a geração. Depois eu te pergunto. Não se preocupe, não. É porque eu vejo muito assim. Hoje você entra na minha marca, você percebe que a marca tem qualidade. Não é um produto ultra, mega barato. Não é. Mas eu fiz toda uma formulada na minha marca, uma reformulada na minha marca. Hoje eu vendo tecidos com matéria-prima sustentáveis. Eu vendo qualidade. O cliente, ele tem todo um suporte pós-venda. O cliente comprou uma peça, rasgou. Na primeira vez que ele usou, fez qualquer tipo. Ele tem que entrar em contato comigo. Eu faço uma análise do produto. Eu devolvo crédito. Então, tudo isso você tem que estar atento. Não é só se jogar na internet e vender qualquer coisa. Sabe? Não é. Até porque, imagina se você não faz isso e segue a manada, né? Tal de seguir a manada. Essa cliente não vai voltar mais, né? Não, não volta. Ela passa essa cliente uma vez. Exatamente. E não é o tipo de cliente que a gente quer, né? Quem tem o negócio tem que pensar a médio e longo prazo. Se você pensar só a curto prazo, amanhã ou depois, você pode não ter mais nem o seu sonho, né? O seu sonho morrer de verdade. Aí você vai ter uma energia pra ter que pensar numa outra coisa. Numa coisa, né? Diferente. Aí é mais desafiador mesmo. Sim. Exatamente. E é isso. O jogo tá pra gente grande, cara. O jogo não tá pra quem tá perdido. Você tá ali fazendo a mesma coisa todos os dias, você vai ter o mesmo resultado. Sempre. Entendeu? Eu acho que todos os dias... É, todos os dias você tem que tá ali estudando. Cara, o que é que eu posso fazer? Pra eu me destacar. Fulano tá fazendo isso. Então, eu vou fazer isso aqui. Tipo, sempre tá atenta, sabe? É. E uma coisa que é muito importante, assim, gente, ouvir, né? Ó, Adriana falou uma coisa aqui, ó. Muito legal, Adriana. Qualidade e bom atendimento são importantes mais que preço baixo. Mais importantes que preço baixo. É isso. É isso mesmo. Você pontuou uma coisa importante. Não é só preço. A gente tem que vender algo além disso. Tem que agregar valor. Ai, tô te perguntando aqui, ó. Tô perguntando aqui, acho que é pra você, né? De onde saem os jargões Maraviteri e... Maraviteri... Na entrada aqui do showroom eu coloquei uma frase. Seja bem-vinda, Maraviteri. Porque é uma coisa que eu falo muito. Porque é uma coisa que eu falo muito. Ah, que gracinha. Eu não fui ainda no showroom aí. Você tem que vir aqui. Vem com a luz. Eu vou. Vou com certeza. E eu ia te falar, assim, eu tava, né... Quando a gente começou a se conectar, gente... Só pra vocês entenderem como eu conheci a Moara, né? Porque o fato de trabalhar com Maraviteri, Tô com esse desafio agora acontecendo. Tenho as minhas mentorandas. E aí a minha irmã... Eu tava dizendo que a minha irmã é minha fã número um. É minha seguidora número um. É a pessoa, assim, que é apaixonada. Ela é apaixonada pelas coisas que eu faço. E eu sou muito grata a ela. E aí eu tinha mandado pra minha irmã. Falou, ó, irmã, vou fazer uma live, assim, tal. E a minha irmã compartilhou, né, Moara? Em alguns lugares e chegou até você. E a minha irmã ficou encantada. Ela falou, irmã, eu conheci uma pessoa, assim, que eu tô admirada. E o que mais me impressiona é isso. É porque você é você. Eu tô vendo agora você aqui. Tô tendo a oportunidade de te conhecer e ver. O carinho, o cuidado, a comunicação. E isso faz a diferença. O mundo precisa de pessoas que amem outras pessoas. Que não tão só ali numa relação de... Pra eu ganhar, alguém tem que perder, né? Não dá pra ser assim. Todo mundo ganha. Então, quando você tá vendendo um produto pra tua cliente, você tá ganhando em vários aspectos. Mas a sua cliente também tá ganhando. Porque você tá atendendo a necessidade dela. Tá deixando ela mais bonita. Ela tá sendo mais vista, vistosa. Então, quando a gente tem um negócio, tem que ser ganha-ganha. Tem que ser bom pra todo mundo. Não pode ser bom pra um ganhar e o outro perder. Eu falo, Silvio, que eu prefiro perder dinheiro do que perder cliente. É, porque às vezes não é o momento, né? Eu falo, gente, comprou um produto. Usou uma vez, rasgou? Me procure. Fale comigo. Me dê o feedback. Até pra eu não errar nas outras compras. Exatamente. Pra eu não entrar mais nesse fornecedor. Entende? Exatamente. E você que faz toda a parte de comunicação nas suas redes sociais, imagem, texto, ou você tem alguém que hoje te auxilia. Fala um pouquinho pra gente como é que você pensa estrategicamente pra divulgar a sua marca. Ó, eu tenho convidados, né? Blogueiras pra entrar em parceria comigo. Eu tenho já... Hoje, hoje, a empresa, no nível que está, eu consigo estipular uma verba pra aquela divulgação. Ah, eu vou chamar blogueiras fulana, ciclana e bacana. Pra fazer o fortalecimento da marca. Mas antes eu não tinha. Antes eu não tinha. Então, eu mesmo tinha que fazer. Antes eu tinha que meter a cara, perder a vergonha. Vergonha não paga boleto. Falei, cara, é uma frase que eu tinha na minha cabeça. Vergonha não paga boleto. Eu tenho que mostrar a minha cara. Bonetos chegam, gente. Eu não vendo uma imagem que não é minha, sabe? Que não me pertence. Até as blogueiras que trabalham comigo, elas falam, nossa, você deixa a gente super à vontade. E é essa a sensação que eu quero que todas tenham quando eu entro aqui. Seja o cliente ou não. Que compre ou não. Porque eu falo muito assim, o caroço de hoje é o cliente de amanhã. Exato! Exatamente. E às vezes a pessoa entra aí, entra de repente na tua loja, e não achou o que ela queria hoje. Mas ela vai lembrar do seu atendimento, ela vai lembrar do tecido que ela pegou e falou, nossa, eu nunca vi uma roupa desse jeito, eu nunca vi um atendimento assim. E mesmo que ela não compre, é importante manter uma comunicação com quem entrou na loja. Se ela não comprou, também é importante a gente ter o feedback. O motivo pelo qual hoje você não pôde estar se tornando minha cliente, para que amanhã ela não só se torne, mas ela também seja uma propagadora da tua marca. Porque aí ela indica para uma amiga, que indica para outra amiga, que fala, eu tive essa oportunidade de conhecer. Eu, pelo menos, faço muito isso. Às vezes, quando eu entro numa loja, que eu acabo não comprando, mas eu gosto do atendimento. Essa semana mesmo, eu fui comprar meu óculos, e eu vistei duas lojas. Uma de bairro, aqui perto de onde eu moro, eu moro aqui perto de Águas Claras, nas Niqueiras, e uma rede grande. E aí, foi nítido a diferença de atendimento. Eu fiquei encantada com o atendimento da moça que tem a loja aqui próximo. E o valor era tipo uns 150 reais de diferença, sabe? De uma marca para outra, né? E aí, eu tinha dito para ela, eu falei, olha, deixa eu te falar, eu não decidi ainda o poder de compra, onde eu vou comprar. Mas, certamente, se eu for tomar uma decisão, você pode ter certeza que eu vou primeiro vir aqui falar para você. Por quê? O atendimento dela foi surreal. Surreal. Ela, em nenhum momento, ela me compra aqui isso aqui, né? Porque eu, particularmente, eu como cliente, eu não gosto que ninguém me empurra. Eu gosto que me escute. Entenda. Entenda o que eu estou precisando. Saiba a sua dor, né? Saiba o que você está procurando. Entenda a sua dor. É. E é isso que eu... A última vez, a última emprego que eu tive, eu estava na L'Occitane, em Brasil. Não sei se você conhece. Conheço, conheço. E lá eu falava muito para os meus vendedores. Eu falei, gente, a gente tem que entender a dor do cliente. Só isso. Não me empurrar, empurrar, empurrar. Pensar só em venda, venda, venda. Eu tenho um ranço desse tipo de atendimento. E é um atendimento, assim, que eu nunca gostei. E no shopping, você era obrigada a ter esse atendimento. Até porque... Acho que você tem uma última meta, né? O cliente tem que sair com algum produto. O cliente tem que sair com algum produto. Se o cliente não sai com nenhum produto, você não é competente. Você não é bom. Entendeu? É bem complexo. O que você mais gosta, assim... Porque, vamos lá, vamos... Quem empreende, né? Quem é dono de um negócio, no começo acaba fazendo tudo. É o financeiro, o contábil, o marketing, é o vendedor. O que você hoje, né? Com essa maturidade toda que você tem, assim, mas assim... O que você gostava? O que você hoje gosta mais de fazer? Coisas que você não gosta tanto, mas você precisa fazer. E outras coisas que hoje você já delega. Às vezes com um contador, com um agente financeiro. Conta pra gente como é que é esse movimento todo que você acaba fazendo na sua empresa. Eu prefiro atender todas as minhas clientes, né? Pessoalmente, claro. Eu prefiro atender todas as minhas clientes. Até porque é muito complicativo. Então, você tem que estar na linha de frente mesmo. Eu fico com medo de alguém não atender os meus clientes como eu atendo. Isso aí você vai resolver lá no Método CIS quando você tomar a decisão de fazer, viu? Tem umas crenças aí, ó. A gente precisa trabalhar, viu, gente? Método CIS é o programa de inteligência emocional. Eu falo muito assim, como eu vou... Não sei, Jesus, eu vou abrir a segunda unidade agora. Ainda esse ano, eu pretendo. Eu penso assim, meu Deus, eu tenho medo do crescimento. Medo! Porque assim... Não, mulher, não. Crescimento é bom. Crescer dói, mas é bom. Não, todo mundo precisa do nosso crescimento, né? Claro. Exato, é. Aí eu penso muito assim, eu falei, meu Deus, será que o vendedor vai atender a cliente como eu atendo? Será? Porque assim, eu me lembro, eu falo carregar meus clientes no colo, velho. Mas é treino, viu? Eu estou oferecendo comida na entrada até a saída. É treino. Tem um curso que chama Business High Performance, que eu fiz, tem lá também na Febracismo. Mas assim, é treino. É treino. Claro que tem algumas coisas que depois tu vai ver, tu vai aprender lá no Método CIS. Mas conta pra gente aí, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, o que você está aprendendo a delegar. Vender você ama, né? Não, eu gosto de vender, eu gosto de estar ali presente nas redes sociais o tempo todo. Eu gosto de estar falando com as minhas clientes, eu gosto de saber como é que elas estão. Porque eu até botei uma frase no meu Instagram, que metade, todas as clientes são pessoas, que funcionários são pessoas. Então assim, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Não mesmo? Não. Não quer abrir um negócio se você não quiser entender de gente. E lidar com gente, tu sabe que é... Você precisa pisar em óculos. São vários perfis, né? A gente teve a nossa segunda, nossa terceira live, gente, tá aí salvo, pode procurar, Cristiane Souza. Ela fez uma live sobre perfil comportamental. O que é o perfil comportamental? Cada seruma, por exemplo, eu tô olhando pra Moara aqui, eu já sei que ela é dominante lá no talo e influente. Falando de cores, né? Ela é vermelha e amarelo, que a gente fez um exemplo com cores. Mas isso é bom ou ruim? Não tem certo ou errado. É o jeito que ela se comunica. Então, a Moara é ousada, é influente, ela gosta de arriscar. Ao mesmo tempo que ela ama pessoas, ela tá focada ali no resultado. Mas às vezes pode ser... Então, assim, tem essa live, gente, muito legal, assistam, tá? E vai ficar disponível até amanhã. Vai ficar disponível todas as lives. Recomendo assistir, precisam entender um pouquinho do perfil de vocês, na carreira de vocês, nos relacionamentos de vocês e tudo. Material gratuito. E tá top, viu? Tá top. Ah, é? E eu falo, o mercado mudou, o comportamento das pessoas mudaram. Mudou. Então, hoje, é aquela efeito Maomé, né? Se montanha... Como é que é aquele ditado? Se montanha... É... Se a montanha não vai ao Maomé, a Maomé vai até a montanha. Ou é o contrário? Então, assim, hoje eu tenho que ir até o cliente. Eu tenho que ir até o cliente. Mas também, eu não acredito também na hipótese que a loja física vai morrer. Porque a loja física, ela gera uma credibilidade para o seu cliente. Exato. Ela sabe que tem uma empresa ali por trás. Que tem pessoas ali por trás. Então, assim, eu vou te falar muito a verdade. Depois que eu passei isso nas redes sociais para os clientes, o meu faturamento triplicou. Porque, tipo, gerou uma credibilidade. Gerou uma, sabe? Falou assim, cara, peraí. Lá nos Estados Unidos, Moara, lá em Nova York, isso já há muitos anos já, né? Mas agora, com a pandemia, também cresceu mais. O que está acontecendo? Empresas, principalmente em algum segmento também de moda, eles montam a loja, a loja física, e eles usam duas estratégias, né? Tem um display que você faz, ele faz um escaneamento do teu corpo, você preenche lá uns dados, ele também já pega dados de tudo quanto é lugar que você visita na internet, né? Porque é inteligência artificial. Ele faz um escaneamento e aí ele vai te oferecer, ele já vai montar os looks para você e você começa a ver os looks passando ali. E aí você já escolhe a compra e manda entregar em casa, gente. Sim. Sabe uma ideia? Nesse arraso. Inclusive, eu também quero colocar em prática esse ano ainda, é um aplicativo do MB. Olha, e tá bom o aplicativo, é isso mesmo. que a cliente vai ter acesso todos aos looks e ela vai escolher por lá. Isso, isso. E aí, nossa, esse universo, gente, das estratégias de marketing, marketing digital, inteligência artificial, eles vieram para ficar. Tem gente que às vezes fala assim, ah, mas aí os robôs vão dominar o mundo. Não, gente, não é assim não. Tá? Eu vou falar com causa própria aqui. Tem espaço para todo mundo. agora, os melhores, de fato, vão se destacar. Então, se você não antecipar essas tendências que estão chegando e você inovar dentro do que você já faz, aí sim, eu vou dizer que tu vai parar de faturar, chega uma hora que você corre risco até de falar assim, não quero mais. Então, você tem que buscar essa inovação igual a Moira tá falando aí. Tem que buscar, né? E assim, é que eu falo, a era digital, ela já estava prevista para acontecer. A pandemia só antecipou. É assim, só contar para vocês. Antecipou. Antecipou esse processo, né? É, não, assim, falando de estratégias, de marketing, tudo, o Brasil, ele está em torno, ele entre 5 e 10 anos atrás do que o próprio Estados Unidos já desenvolve. Então, por exemplo, quando você faz parte de uma mentoria, que você está num grupo de mentoria e o mentor é uma pessoa que é ligada aos grandes players do mercado de marketing lá nos Estados Unidos, você consegue ter acesso antecipado. Mas quem não faz parte demora mais para chegar. Então, por exemplo, algumas coisas que estão acontecendo, que eu acompanho de estratégias que estão acontecendo agora, há 5 anos atrás, quem estava já nas mentorias antigas já estavam aplicando. Então, a gente tem que estar. Silvana, não tem como estar na mentoria, não tem como... Gente, tem um monte de coisa gratuita na internet. Você só vai gastar um pouco mais de tempo para achar, para pesquisar. Mas tem que inovar. Negócio que não inova... Você tem que estar ali, ó, você tem que estar jogando o jogo. O jogo... Se você não sabe jogar, é melhor cair fora. O jogo está para gente grande mesmo. É isso mesmo. Para quem sabe o que quer. Aí na loja, o que que vende mais? O que que sai mais? Tem um gosto específico do perfil das suas clientes? Eu demorei um ano para entender do meu público-alvo. Você que trabalha com marketing, você sabe disso. Um ano, hein, gente? Um ano para entender o meu público-alvo. Querendo que... Isso. E outra, eu errei muito. Errei muito nas compras até acertar. Eu estava fazendo um inventário no início desse mês agora, eu gastei 20 mil reais com compras erradas. Meu Deus. Mercadoria, tipo assim, comprada sem planejamento, sem estudo de público-alvo, sem meu nicho definido. Eu falei, meu Deus, 20... Gente, você sabe o que é pegar 20 mil reais e rasgar? Rasgar. Rasgar. Eu fiz doação de algumas roupas para você ter ideia. Caramba. Real. É a parte ruim que ninguém conta. Que o Instagram não mostra. É. Mas é bom o povo saber porque é o que você falou no começo. É entender para quem é apaixonado e tem que arriscar, né? Hoje, o meu público-alvo são... Porque assim, meu público-alvo hoje são mulheres mais maduras, são mulheres mais bem resolvidas. Mulheres bem resolvidas, práticas, estilo mais clássico, mais alinhado. Hoje, as minhas peças todas, todas, com acabamento impecável, tecido impecável. Se você chega aqui no showroom, está tudo muito exposto de forma comercial, de forma estratégica. Eu tenho um VM que trabalha comigo, que é o Carlos, que para mim, ele foi assim... Olha, muito bom. A chave principal, visual merchandising, para quem tem loja. Isso que eu ia falar. Siga a pessoa que quer vender e quem não é da área não entende. Visual merchandising, gente, é aquela pessoa que arruma as suas araras de uma forma bem comercial, bem atrativa e que faz você vender sem fazer esforço. Porque a cliente que entra aqui, ela já consegue visualizar tudo. Ela enlouquece por tudo sem eu fazer esforço. Imagina fazendo esforço. Imagina. Entendeu? Então, assim, é muito importante também para quem tem um espaço físico. Eu super recomendo. E quem está comigo há muito tempo sabe que isso é um sonho meu, que isso aqui é um filho para mim. Eu falo assim, pode dar na minha cara que não dói, mas não mexa com a minha marca. Pode me dar uma costa bem na costa pública, mas não mexe com a minha marca. Ó, a Adri é uma cliente, ó. Adri, é muito importante aqui. A Adri é uma cliente também que me deu uma força total na pandemia, que também estava ali me prestigiando. Porque ela tem que vir aqui. Eu vi que a minha irmã também entrou aqui. A minha irmã está dizendo que a minha irmã é designer e ela falando que adora também visual merchandising. E é isso. Você tem que gostar. É, a minha irmã entrou aí, Luciana. E tem que gostar, né, irmão? É isso. A pessoa tem que gostar mesmo do que faz. Ó, tem cervejinha geladinha. Essa aqui é sem álcool, tá, gente? Sem álcool. É muito chique. Tem com álcool, tem sem álcool. É o diferencial, né? São os diferenciais. Minha filha, se você chegar aqui, você sai cheia. É cerveja gelada, é champanhe, é café, é babado o negócio aqui. Não, gente, olha aí. Que tudo, que tudo. E, Moara, assim, vamos te recomendar ações, assim, para essas mulheres, né? Que dica que você daria para essas mulheres que querem começar a viver do sonho delas? Independente se é para entender ou não, mas, assim, do fundo do seu coração, da sua alma, com essa energia maravilhosa que você tem. Que dicas que você daria para as mulheres? Para as mulheres estão aqui, que eu vi que a maioria aqui é mulher. Entrou homem também, acho que é da sua audiência também. É a Adri, a Adri é a minha clientezona, Adriana. Ô, gente. Nossa, e que eu me dico para as minhas amigas, a Alê, a Alê também é minha amigona, que também faz todo esse processo. Ó, o que eu indico? Muita resiliência, tá na moda essa palavra, mas, de fato, é o que se encaixa. É. Muita resiliência, muita determinação, muita persistência, muita coragem. E, ó, duas dicas que eu dou. Não pense que a maioria dos seus amigos vão te apoiar. Não pense que sua família vai te apoiar, porque raramente isso acontece. Então, acho assim, que você tem que se jogar sim, sem medo, sem olhar para trás. Porque quando você olha para trás, você fala, esse não é o momento, eu não tenho coragem. Não procure o momento certo, porque ele nunca existe. Faleu? A Maju entrou agora. Gente, a Maju tem uma loja de bolsas e relógios. Ela vende roupa também. Ela é maravilhosa. Ela é uma pessoa que me motiva. Sempre que eu estou desanimada, ela vai lá e me dá um puxão de orelha. Volta aqui. É bom, isso é bom. Que bom. Gente, estou tão feliz, assim, de te conhecer aqui primeiro pelo online, né? Vou aí na loja, com certeza, me organizar, porque estou nessa semana aí, gente. Eu estou fazendo um desafio. Estava falando para a Mo aqui que estou fazendo um desafio. Que eu resolvi fazer um desafio para ajudar realmente quem está empreendendo, abrir uma empresa agora, ter uma empresa dentro de casa e não sabe ainda como trabalhar os príncípios básicos do margem, não sabe nem o que é uma estratégia, como é que muda um planinho de ação para poder, de repente, vir para o Instagram ou fazer uma venda dentro de casa. Enfim, né? Então, hoje a gente vai começar esse desafio, gente. R$10,00 investimentos. Vai ter três dias comigo. Quinta, sexta e sábado. Vai ter acesso por sete dias a gravação para rever as aulas. Vai ter acesso ao material, né? O PDF desse material. Então, vai ser muito legal. Então, quem entrou aqui, quer conhecer, pode me chamar no direct ou vai lá na link da bio aqui do Paixão Pelo Mar. Além de seguir a gente, né, Moura? Além de seguir a gente, vai lá. E tem a gente, eu sou um. Está tudo lindo. Não é? Pois é, faz um convite para o pessoal. Fala direitinho onde é que fica. Como é que a gente consegue achar você? Ó, a nossa loja física, ela fica aqui ao lado do Taguatinho do Shopping. Bem localizada aqui no LED. Dentro do Hotel InterSite. Então, assim, não tem erro. Nosso atendimento, ele é personalizado com hora marcada. E eu estou aqui de braços abertos esperando vocês. Ô, coisa linda. Gente, muito obrigada. Obrigada, Moura. De verdade, assim. Eu que agradeço. Vou me organizar, passar o desafio para ir na loja. E dizer para vocês, gente, que é uma honra poder estar iniciando. Eu falei que eu estava 20 anos no mercado, mas só para vocês terem uma ideia. Essa marca aqui, eu já tive outras marcas, mas quando a gente gosta do que a gente faz e a gente fala, é o que você falou. A gente vai com medo mesmo, porque não é porque eu tenho tantos anos também de estrado que eu não tenho medo. Mas o medo, ele é bom ter um combustível. Né? A gente tem medo do combustível. O medo, ele é um combustível para te fazer. E se eu puder deixar uma dica aqui de uma coisa que você comentou, aí para o pessoal também, às vezes, gente, pessoas que nos amam vão falar para a gente desistir dos nossos ações só porque ela nos ama. Só porque ela nos ama. Ela acha que... Porque o medo dela, ela acha que é o seu medo. E nem sempre é isso. E nem é, né? Exato. Então, ouse mesmo, arrisque, vá lá. Como a amor falou, pé no chão, estrutura, vê só o que você, de fato, quer fazer, porque também não adianta sair fazendo nenhuma louca e depois, né? Mas tenha mentalidade, esteja ao lado de pessoas que pensam como você, que querem crescer junto com você, porque se a gente está do lado de alguém negativo, isso pode impactar, interferir. E aí você, de novo, procrastina, não abre o negócio, não realiza o seu sonho, não é para viver do seu sonho. A vida está passageira, meu povo, né? A vida está passando. É uma coisa que você falou aí que eu também quero pontuar, é que, assim, às vezes a nossa família não motiva a gente não é porque ela não torce pela gente. É só pelo fato de elas terem medo da gente, né? Isso! Da gente cair e eles não puderem ajudar a gente. Às vezes é só o que é isso mesmo. Porque eles acham exatamente isso, que o nosso medo é o medo deles. O medo deles é o nosso medo. Exatamente. É, eu gosto de dizer, né? Quando a gente decide, somos adultos, adultas e temos autorresponsabilidade. Eu prefiro ir lá e fazer e se der errado eu pelo menos ter tentado, ter arriscado, ter usado, do que passar a minha vida inteira aqui não tentando. Então, o Paixão pelo Marketing eu abri em março do ano passado, tive Covid, peguei a síndrome do pânico, crise de ansiedade, estou em tratamento, só que eu dei um basta. Eu virei e falei assim, o quê? Com tudo que está acontecendo, quando eu chegar com 70 anos, eu vou olhar para trás e falar, poxa, eu deixei aquela situação não fazer com que eu visse o meu sonho de jeito nenhum. Agora eu vou começar com o que eu tenho. E o recurso que eu tinha era uma marca que o meu funcionário tinha criado para mim, que me deu de presente, a minha habilidade de comunicação, o Instagram aqui e as estratégias de marketing que eu sei já, que eu já faço para muita gente. Então chega uma hora que você fala assim, ou você dá um basta nas historinhas que você mesmo conta para você, de que você não dá conta, não sei o quê, e você vai lá e faz, ou você vai ficar sempre olhando o outro fazer e perguntando, poxa, podia ser eu, podia ser eu. Exatamente. E o Instagram também, agora, é uma empresa o Instagram, né? Exato. Então assim, para eles poderem entregar o seu conteúdo, você está tendo que pagar. Exatamente. Não vou muito longe, há dois anos atrás, você conseguia vender no Instagram sem precisar injetar um real. Tranquilo. Tranquilamente. Hoje não. Para você vender no Instagram, você tem que estar fazendo tráfego, você tem que estar fazendo ali o anúncio, porque eles não estão entregando o conteúdo. Eu tenho um anúncio. Para chegar nas pessoas que você quer atingir. Não está chegando o meu conteúdo para todos, mesmo eu pagando. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Gente, então é isso. É uma empresa, gente. É uma empresa. Cola em namor, porque tem bagagem, experiência. Obrigada. Já viveu altos perrengues, né? Então quem quer realmente entender mais, cola nela. Vão lá na loja dela para poder conhecer. Eu vou, sim que passar o meu desafio aí, vou visitar a loja, o showroom para conhecer, bem pertinho, perto da casa dos meus pais. Bem mesmo, estou esperada. Com certeza. Eu vou agendar, né? Porque você falou que agendar, então tem que agendar para poder visitar. É personalizado, meu amor. Aqui não é bagunça. É top demais. Gente, muito obrigada. Eu vou deixar essa live salva, tá? Vai ficar salva para quem quiser assistir novamente, pegar novas, as dicas aí que a Mô, né? Trouxe para nós aí. E no mais, é já sorte, se cuidem todo mundo, né? Que a gente está sim vivendo um momento de pandemia, mas com cuidado, dá para todo mundo sobreviver. Viver, né? Sobreviver não. Viver com qualidade, né? Verdade. E vamos nessa, porque o ano só está começando. É isso. Oxi, menina, é isso mesmo. Beijo, obrigada. Beijo para vocês, quem quiser saber do desafio, só chamar. Tá bom, vou postar aqui também no Instagram. Show, valeu. Beijos, abençoe. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.